Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Paraíba, e há 40 anos eu coordeno um projeto dentro da universidade que se chama Educação Através de Imagens. Bom, esse projeto começou em 1977, são 40 anos, né? Começou em 1977 na Universidade Federal da Paraíba, onde eu trabalhei no campus de Campina Grande. E a ideia básica desse projeto, quer dizer, quando começou ninguém tinha ideia, era um hobby, né? Campina Grande é uma cidade que tem muita atividade cultural, tem muitos cineclubes e tal, então, a gente chegando, eu chegando do Rio e de São Paulo, entrando em Campina Grande, fiquei encantado com a cidade, com a dinâmica da cidade, com a dinâmica cultural da cidade. Para você ter uma ideia, Campina Grande, na época, em 1977, quando eu cheguei lá, tinha uns oito cineclubes. Eles pediam um filme no Rio de Janeiro, esse filme ficava rodando quase dois meses nos cineclubes, né? E com uma frequência muito grande, entendeu? De professores, estudantes e tal. Era uma cidade também com perfil estudantil, né? Enfim, isso daí gerou uma aproximação muito grande, entendeu? Quer dizer, com o pessoal da área de cinema da cidade. Braulio Tavares, por exemplo, sabe? O Belino Alves, Romero, entendeu? Que eram as pessoas que coordenavam esse trabalho todo na área de cinema, né? De cineclubes, né? Então, e a Paraíba tem uma tradição muito grande na área de cinema também, né? Com grandes produtores, grandes produções, grandes diretores de cinema. Então, eu chegando em Campina Grande, nós começamos esse contato. E aí surgiu uma pesquisa, para que a gente fizesse essa pesquisa no sertão da Paraíba, uma pesquisa acadêmica. Qual era o problema no sertão? O problema é que você tinha os latifúndios e você tinha um processo migratório na década de 70, no final da década de 70, muito intenso, de trabalhadores que saíam da área rural para a área urbana. Poucos ficavam nas cidades sertanejas e muitos migravam para o polo regional, que era Campina Grande. Então, Campina Grande era um vulcão na época, né? Muita gente chegando, muita favela se formando, muita valorização da terra urbana na cidade e tal. Bom, então, e a universidade ficava localizada em um bairro, chamado bairro de Bodocongó, onde você tinha... Ele estava contornado, a universidade, entendeu? Quer dizer, por essa multidão de conflitos, né? Conflitos pela posse de terra, cidade de expansão, terra valorizada, passagem de áreas rurais na periferia da cidade para áreas urbanas. A cidade era um conflito só, né? E a gente... Nós fazemos essa pesquisa no sertão sobre a migração, e, de repente, entendeu? Como tinha uma favela, a chamada Favela do Pedregal, que era muito próxima da universidade. Então, assim, a gente sempre estava em contato, né? Com as pessoas que moravam nessa favela, porque muitos deles eram funcionários, inclusive, da própria universidade. E aí a gente entrou em contato com uma senhora e ela começou a contar a história da favela do Pedregal. E aí nós fomos percebendo, entendeu? De que os moradores dessa favela eram procedentes do sertão, eram todos esses migrantes que saíam dos latifúndios, iam para as cidades de porte médio do sertão, não conseguiam ficar, migravam para a Campina Grande em busca de trabalho ou de contactar os parentes que já tinham vindo. Então, a favela crescia, com puxadinha para cima, para baixo, para o lado, para todos os lados. Bom, terminamos a pesquisa e entregamos a pesquisa. Aí surgiu uma dúvida na equipe. Eu acho que esse é o início do projeto. Aí surgiu uma dúvida na equipe. Bom, como é que nós vamos fazer a devolutiva desse trabalho para as pessoas que nos ajudaram a construir o conhecimento daquela região? Foi a primeira questão, porque você, na universidade, você está sempre fazendo pesquisa, mas você considera o seu objeto de pesquisa. Enquanto que você tem um projeto de extensão universitária como esse, você não pode considerar como objeto de pesquisa. Você precisa considerar como sujeito consultor do conhecimento. Então, a devolutiva é importante. A discussão é importante. O ouvir uma linguagem que não seja linguagem acadêmica é fundamental para a gente fazer esse trabalho. Então, como é que nós vamos fazer a devolutiva? Não pode fazer através de arquivos ou textos acadêmicos. Então, aí surgiu a ideia, junto com o pessoal do CineTurbo, para a gente voltar a fazer um projeto, para pedir para o reitor recursos, para fazer um documentário sobre essa pesquisa. Porra, na época, não existia VHS. Esse documentário foi feito em 16 milímetros. E o documentário? Bom, Fonte para a Região, em busca de um proprietário de terra. Na época, a gente queria ouvir. Era assim, na época, você não tinha muita ideia de como trabalhar com a imagem. Então, a imagem era um complemento, entendeu? Quer dizer, do texto, da fala. O cara ilustrava, você ilustrava. A imagem funcionava, pelo menos, na visão acadêmica. Era isso, né? Você trabalhava com o cinema ilustrando as imagens, a fala. A fala era mais importante. Bom, e aí, nós fomos lá para o sertão e encontramos um proprietário de terra. Tinha toda uma relação construída por dentro da igreja, da pastoral dos migrantes, da CPT. Nessa época, na Paraíba, também tinha dois bispos progressistas, Dom Marcelo Cavalheiras, Dom Pelé e João Pessoa. Então, através de grupos da igreja, nós fomos para a região. E, ao entrar no sertão, entramos com um bispo, uma referência de um bispo, chamado Padre Levi. E aí, nós fomos lá para o sertão, só que o Padre Levi, além de bispo, ele era um grande latifundiário na região e era um candidato a deputado estadual na época. Então, era político, padre e era latifundiário, entendeu? E ele, quando viu chegar o carro da universidade para fazer a reportagem, ele nos atendeu de uma forma magnífica. Levou para a casa dele, botou uma rede num alpêndio da casa, e começou a contar histórias para a gente, a gente filmando. E ele foi contando essas histórias em função, assim, a gente queria ouvir a história, queria ouvir a história, a visão que estava tendo o grande proprietário de terra sobre o processo migratório, sobre a expulsão desses trabalhadores, dos latifúndios, para a periferia das cidades. Quais seriam os argumentos que ele usava? Bom, aí o padre fez toda uma narrativa, tal, para a gente, e depois nos levou para conhecer a fazenda dele. Aí nós fomos para a fazenda, firmamos a fazenda, tal. E aí depois, nessa época, era uma época em que a igreja tinha uma consigna, vamos dar voz a quem não tem voz. Então, você tinha que dar voz aos trabalhadores. Aí nós fomos buscar os trabalhadores, que tinha também o pessoal da pastoral, que estava trabalhando nos sindicatos e tal. Então, nós entramos em contato com os sindicatos e conseguimos um diretor do sindicato para ouvir e ver o depoimento do padre e fazer o contraponto e o depoimento. Então, esse trabalhador, ele foi entrevistado pela gente, só que ele colocou uma questão. Olha, eu posso falar, não tem nenhum problema, mas eu não quero aparecer. Claro, né? Uma sabedoria incrível. Aí você vai começando a aprender, né? Aprender, assim, por que ele quer falar e não quer aparecer? Claro, pô, estava no regime militar ainda, sabe? Estava contrapondo o argumento de um padre, não ia botar a cara a tapa, né? De qualquer jeito. Ele falou, não, eu posso fazer o contraponto. Mas eu não quero aparecer. Bom, então, essa história, né? A gente, é um documentário que ele analisa uma situação na região, processo migratório, mudança na estrutura produtiva do latifúndio, do sertão, né? E as consequências dessa migração para uma cidade como Campina Grande. Então, esse documentário, ele foi terminado. E o documentário começa quando nós vamos para essa periferia de Campina Grande, entrevistar uma senhora. E a senhora disse uma frase maravilhosa, entendeu? Que ela falou assim, olha, eu vou contar a minha vida, eu morei no sertão da Paraíba, né? E, seu moço, eu vou lhe contar o seguinte, eu vou lhe contar a minha vida porque o que eu tenho para contar do sertão é isso. Essa última, essa última frase do depoimento dela virou o nome do filme, né? chama o que eu conto do sertão é isso. Então, eu queria passar um trelezinho pequenininho de dois minutos e pouquinho, né? Desse primeiro trabalho que nós fizemos. Então, desse primeiro trabalho eu tiraria duas coisas essenciais, né? E aí, pegando toda a metodologia do Paulo Freire e tal, né? A gente precisa aprender a escutar, escutar a história. A gente não pode considerar, a gente precisa desierarquizar o saber acadêmico como o saber que subordina os outros saberes. A gente tem que tratar essa questão com igualdade, entendeu? Porque se eu saber fora da universidade talvez seja tão mais importante do que o próprio saber acadêmico, né? E um projeto de extensão universitária, ele tem esse desafio de você tratar uma relação para construir o conhecimento de sujeito para sujeito, não é sujeito para o objeto de pesquisa. Quando você trata na pesquisa sem a extensão, a pesquisa vira uma forma de você ter uma ascensão profissional dentro da universidade, na carreira, porque você faz a pesquisa, vira mestre, depois vira doutor, depois faz artigos, participa de congresso e tal, e a devolutiva desse trabalho não existe. Então, esse é um projeto de extensão universitária que trouxe esse primeiro desafio para a gente. Aí eu queria passar um tradezinho de dois minutos e pouquinho desse documentário, que foi o início desse projeto do que eu conto o Sertão a isso, com o filme do que eu conto o Sertão a isso, desse projeto Educação Através de Imagens. Acho que precisa voltar um pouquinho, já começou. sem som. Obrigado. 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 Eu botava o equipamento que tinha, era 16 milímetros, uma máquina super complicada para exibir, era um rolo, não tinha o VHS na época, botava aquilo no carro, saia e ia para o sindicato sábado, dia de feira na cidade. Normalmente o sindicato nas cidades pequenas fica em frente à feira da cidade. Eles faziam exibição, impressionante assim, aí eu comecei a perceber a reação do povo ao ver o padre, ao ver o filme. Eles viam o padre na missa, agora ver o padre falando mal dos trabalhadores é uma outra coisa, gerava uma revolta neles. E é engraçado, porque passava, eles ficavam impactados com aquilo, terminava a sessão, eles saiam do sindicato e iam discutindo na feira. Aí ficava a conversa lá, entendeu? Sobre o filme, sobre o padre, como o padre levi, pode falar mal da gente dessa forma, querendo mandar a gente embora para botar gado na propriedade deles sem pagar os direitos. Bom, isso daí teve uma certa difusão, porque passava num sindicato, as pessoas comentavam que era o filme do padre, o sindicato avisava o outro sindicato, o sindicato agendava e tal. Com isso eu percorri quase 80 sindicatos nos 170 e tantos municípios de Sena Paraíba. E com isso eu fui aprendendo. Aprendendo foi um aprendizado que me fez olhar a universidade com um olhar diferente do que eu tinha. que eu vim do movimento sindical para a universidade e agora estava indo da universidade, através desse projeto, para a educação popular. Então, foi essa a passagem. Então, foi uma inserção muito concreta que me trouxe grandes desafios. E, na época, eu nem pensava que, de lá para cá, foram mais de 40 documentários que nós fizemos, todos com essa perspectiva. Não é produzir documentários para cinema, é produzir documentários para educação. E esse é o maior gargalo que a gente está enfrentando ainda hoje. Então, esse projeto começou dessa forma, com essa inserção, com esses questionamentos. Aí, em seguida, na Paraíba mesmo, veio as campanhas salariais no começo da década de 80, os canaveiros. Pronto, aí nós temos também um pequeno documentário lá chamado Até Quando? E esse documentário passava no sindicato, passava em reuniões de trabalhadores e tal. E impressionante, assim, a assimilação, sabe, que eles tinham em observar o cotidiano de vida deles através de imagens. Não era através de fala, era através de imagens. Então, isso daí foi, assim, dando para a gente, entendeu? Dando para a gente um aprendizado muito grande de continuar com o projeto, de produzir imagens, entendeu? Para trabalhar na educação com imagens. Bom, aí o projeto foi assim, o projeto foi colocado na universidade, depois eu vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu dei continuidade a esse projeto, um projeto de extensão universitária, ligado ao Instituto de Economia da UFRJ. E aí começaram a aparecer, por exemplo, na década de 90, no período lá da elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi em 1990, em 93 teve aquele problema na Candelária, que é no Rio de Janeiro, que assassinaram os meninos. Bom, e aí, de repente, apareceu um tema que os movimentos disseram para a gente. Falaram-se, escuta, como é que é o problema da infância na área rural? Você tem uma visibilidade da questão urbana, o problema da criança e situação de rua, mas na área rural, como é que é? Pronto, aí a gente começou a atender essa demanda fazendo alguns documentários sobre a infância na área rural. Então, fizemos, nessa época, os quatro documentários. Aí, depois, em 1980, 2000 e pouquinho, vem a questão da campanha salariais dos canaveiros em São Paulo. No início do governo Lula, várias fiscalizações foram feitas pelo Ministério Público do Trabalho e foram constatando irregularidades entre o não cumprimento dos direitos, precarização do trabalho na área canaveira, problema dos migrantes que vinham cortar cana em São Paulo, dos alojamentos e tal. E aí surgiu uma demanda para a gente fazer documentários, uma série de documentários sobre as lutas dos trabalhadores na cana, como também sobre as questões das condições de trabalho desses trabalhadores, a precarização e intensificação desses trabalhos nos canaveiros. Para atender quem? Para atender demandas do Ministério Público do Trabalho que a gente não conhecia ainda essa realidade. Então, nós fizemos um mapeamento, uma parceria com o Ministério Público para fazer, entendeu? Quer dizer, essa articulação e produzir um material que pudesse auxiliar os procuradores na fiscalização. E aí tem uma série de documentários, todos esses documentários estão disponibilizados no YouTube. Mais recentemente, surgiu um outro tema, que é o tema do agrotóxico, a campanha nacional de combate ao agrotóxico, agrotóxico a veneno. Então, aí nós fizemos dois documentários também, um com o Vanderlei Pignatti lá no Mato Grosso. O Vanderlei Pignatti é um médico da Universidade Federal do Mato Grosso, tem uma pesquisa que ele fez pela Fiocruz. E essa pesquisa estava guardada. Então, aí nós começamos a estreitar uma relação com a Fiocruz, para discutir a questão do trabalho e da saúde dos trabalhadores e da saúde coletiva. E nessa aproximação, que foi em 2012, esse documentário, até agora, até 2019, nós fizemos uma produção de documentários com a Fiocruz. Com que objetivo? Objetivo de você transformar a pesquisa acadêmica em imagem, para que a sociedade tenha acesso aos resultados dessa pesquisa. E não vai ter através de uma linguagem acadêmica. Então, o desafio nosso agora... Bom, está legal, tem esse material produtivo. Então, o projeto que eu acordei não é um projeto de produção, mas é um projeto também de distribuição e de orientação de como utilizar a imagem na educação. Então, aí a gente tem ido para as escolas, entendeu? Quer dizer, para os grupos de pesquisa da universidade, atendendo as demandas, para a gente exibir o documentário e construir conjuntamente uma metodologia de uso desse documentário. Bom, com a Fiocruz, eles indicaram lá quatro projetos. Um deles foi esse do Vanderlei Pignati, no Mato Grosso, sobre as consequências do uso do agrotóxico na lavoura distinta, soja e de grãos, na saúde coletiva e dos trabalhadores da região. Olha, tudo contaminado. E no meio ambiente, tudo contaminado. Pós-artesenos contaminados e tal. Isso daí, o resultado dessa pesquisa em imagem foi retratado num documentário que se chama Nuvens de Veneno. Está no YouTube também. Bom, terminamos esse trabalho, o Vanderlei Pignati pegou isso e começou a dar resultado, porque a campanha nacional do agrotóxico incorporou esse documentário. Começamos a fazer vários lançamentos de escolas, públicas, escolas de ensino médio, distribuí esse material para professores e tal. Eu não tenho o controle disso, porque é um projeto completamente descentralizado. Bom, aí depois surgiu uma outra demanda da Fiocruz, que é para fazer um documentário sobre uma pesquisa que estava sendo realizada por um médico, junto às mulheres marisqueiras, nos manguezais do Nordeste. E ali tinha problema também de ler, dó, problemas de doenças do trabalho. Bom, aí nós fomos lá para... Dr. Paulo Pena, o nome dele, médico, professor da Universidade Federal da Bahia. Aí nós fomos para a região, fizemos um levantamento e tal, tal, e aí produzimos um outro documentário, que se chama Mulheres das Águas. Eu queria passar o trailer desse documentário, que é sobre o trabalho das mulheres nos manguezais do Nordeste. E nesse documentário se discute a questão dos territórios. Territórios que, dentro desse modelo econômico, estão sendo invadidos por grandes empresas e estão poluindo todos os manguezais. Então, aí vem um problema sério, ambiental, seríssimo, de as próprias mulheres levantarem esse problema no documentário. Enfim, isso. O que é o federal? O que é o federal? O federal está mostrando toda a questão ambiental, que o som acho que não está saindo, né? Ela está mostrando toda a questão ambiental e está dizendo que o principal inimigo delas é a Petrobras, entendeu? Por que a Petrobras? Porque a Petrobras polui. Olha aqui, aqui é uma poluição de uma usina de açúcar num rio na região, né? Onde eles têm ali a pesca, né? São mulheres que vivem da pesca. E o rio está todo poluído. Aplicando o RANDAP. Eu estou sem som aqui, né? Acho que está sem som aqui, né? Ou não? É, está sem som, sim. Tá. Então, assim, ela... Eu abri o microfone aqui, para ver se dá para ouvir. E a gente tem que preservar a nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque ela é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Então, a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribui para toda a região e para todo o campo. Se a gente pede o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa. E nem quero. Pronto. E assim a gente vem... Roberto, eu acho que o pessoal da audiência está ouvindo. Hã? Diga. Eu não estou ouvindo, não. Eu acho que o pessoal que está... A gente não está ouvindo, mas o pessoal que está... Não está me ouvindo, não? Não, agora estou. Diga. O pessoal está ouvindo, sim. Ah, está ouvindo? Ah, bom. Então, mas, enfim, essa é a estrutura do projeto. Essa é a estrutura do projeto. Então, o projeto funciona dessa forma. É um projeto de educação popular. O uso da imagem aí é a questão central desse projeto. Os argumentos desses documentários são produzidos através dos resultados das pesquisas acadêmicas. Então, essa é a dinâmica que nós estamos. O último trabalho que nós fizemos foi no Paraná, sobre a questão da intoxicação crônica por agrotóxico. Também é um pessoal da área da saúde que está pesquisando agrotóxico na região de fumo do Paraná. E aí pediram, ah, nós queremos dar mais visibilidade a esse trabalho. Mas vamos fazer. Vamos fazer um documentário. Vamos fazer um documentário. Então, o Ministério Público do Trabalho apoiou o documentário. Nós fizemos o documentário, se chamou o Diagnóstico, que está lá também no YouTube. E agora, nós temos esse documentário em dezembro. Não houve ainda a possibilidade de a gente fazer o lançamento, por causa da pandemia. Estamos fazendo o lançamento em algumas lives. Mas a ideia é trabalhar presencialmente. Levar o documentário na escola para discutir o quê? Para discutir o agrotóxico é veneno. Que é uma tese contrária àquela que os defensores do agronegócio colocam no cenário. Não, você pode usar o agrotóxico, você não tem nenhum nexo causal com o adoecimento. Então, a gente quer produzir material para fazer essa polêmica na sociedade. E informação. Os ministros não podem elaborar a gravidade disso se não têm conhecimento mínimo sobre isso. Porque não vai conseguir na mídia, não vai conseguir nas revistas, não vai conseguir... Consegue em textos acadêmicos. Mas esse é um tema, entendeu? A gente precisa trabalhar isso na imagem. Precisa formar multiplicadores também, para que possam trabalhar isso. Isso daí potencializar esse trabalho. Então, a ideia do projeto é mais ou menos essa. Eu poderia falar muito do seu projeto, mas o tempo vai se embora. Então, eu queria abrir um espaço aí para a gente conversar a partir dessa intervenção. Tá bom. Posso perguntar, Canário, o que você quer fazer? Sim, sim. As perguntas que estão aí, você pode. Não, eu vou fazer... Tem perguntas aí do público, mas eu queria fazer uma minha, assim, para ver o que você tem. Nós, assim, vamos dizer, o movimento político, não o movimento social, o movimento político, nós estamos acostumados com coisas, assim, grandiosas, tipo o movimento pela anistia, o movimento direto já, as campanhas eleitorais. Então, uma coisa com ovo na rua, massa na rua, e, às vezes, o pessoal não tem paciência, que você tem, nesse sentido que eu queria te elogiar, que, às vezes, o trabalho não é de massa na rua, o trabalho é de formiguinha mesmo. Quer dizer, um trabalho de educação, fazer um trabalho com as marisqueiras, um trabalho com os trabalhadores rurais, a educação por imagem. Então, a minha pergunta é isso. O trabalho que você faz é tão importante que a pergunta é, não te angustia você não ter, vamos dizer, um jornal nacional divulgando o seu trabalho? Um trabalho de formiguinha, Ander. Olha, eu acho que não, viu? Inclusive, isso daí, eu acho que é uma coisa, assim, bem interessante, essa questão. que, se esse documentário fosse colocado no jornal nacional, alguma coisa estava errada com a proposta. Não é? É uma proposta de combate ideológico, né? Há um tipo de ideologia que está sedimentada nesse modelo econômico de desenvolvimento, principalmente na área rural, através do agronegócio, através de uso de... que não produz alimento, produz mercadoria. Quem produz alimento é o movimento sem terra. Então, ou seja, e eu acho também já o seguinte, não me angustia porque eu acho que a gente tem que, através das imagens, formar um senso crítico na sociedade. O cara, quando vai para a passeata, ele não vai porque... Ele vai porque ele tem um ponto de vista construído e firmado que dá ideologicamente a ele o respaldo para ele participar das manifestações. Ele não vai arrastado, entendeu? Ele não vai porque... Então, é esse senso crítico que a gente está procurando construir. E eu acho que é nesse plano que nós temos que trabalhar a política. Eu acho que no campo político a gente se afastou muito, entendeu? Quer dizer, da base da sociedade para segurar a governabilidade. Então, aí ficou uma lacuna. Foi onde o Bolsonaro entrou. Eu acho que... Ou seja, a gente tem que recuperar. E como recuperar isso? Essa, para mim, é a questão fundamental. É fazendo um trabalho de formiguinha porque educação não é como engenharia. Em engenharia, você constrói um prédio e você vê o prédio construído em dois anos. Educação tem suas vidas e vindas. Muitas vezes você não vê, mas, de repente, ela explode. E ela explode o quê? Quando esse pessoal tem a informação. E uma das formas, hoje, de dominação é pelo controle da informação. Hoje, você não precisa ter um escravo mais com as alzemas para prendê-lo. Você prende pela mídia. Você vê que os grandes empresários do agronegócio são todos donos e proprietários de retransmitores da televisão. Entendeu? Isso é fundamental. Então, como contar por aí? Putz, é uma luta de gigante contra agulias. Entendeu? Mas, se ninguém se temeia, essa água não vai dar fruto. Não adianta. Entendeu? Então, é nessa perspectiva, Michel. Eu responderia a sua questão. Entendeu? E, assim, só para ilustrar um fato, por exemplo. Eu fui fazer uma exibição desse filme, Mulheres das Águas, na Unicamp. Aí, de repente, terminou a exibição, levanto uma professora lá e fala, me diz uma coisa, você treinou essas mulheres para falar? Para fazer o documentário? Eu falo, não. Não tem jeito nenhum. Imagina se eu vou treinar as mulheres para falar? Claro que não. Ela falou, não, mas... Eu falei, mas por que você fez essa pergunta para mim? Ela falou assim, não, porque... Pô, eu fiquei impressionado com a capacidade de fazer uma análise de comunicação e de uma análise acadêmica. Ou seja, uma análise complexa sobre o cotidiano de vida que elas estão vivendo. No fundo, ela queria dizer o seguinte, como é possível uma pessoa que não passou pela universidade fazer uma análise tão complexa e tão profunda como essas modificações que elas estão fazendo? Aí, você começa a perceber aquele início lá que eu falei, dos saberes, né? A hierarquização dos saberes, a importância do saber acadêmico, como subordinam os outros saberes. Ou seja, como você está trabalhando em extensão universitária, você tem que trabalhar na escuta, na reflexão e na pesquisa também. Então, e aí nós estamos trabalhando também nas escolas com os professores. Por exemplo, eu tenho no Rio de Janeiro, professores de geografia, né? Pois, estão interessados em discutir território. Então, em lixão, eu vou lá para a universidade e faço lá uma exibição de um filme, uma palestra e monto uma oficina para formar multiplicadores. Multiplicadores são os estudantes mesmo que vão discutir o documentário de uma forma profunda, montar um esquema e sair para as outras escolas divulgando e fazendo. Enfim, eu acho que tem esse efeito. Mas isso eu estou achando que seria a essência da política, do meu ponto de vista. Nessa perspectiva, entendeu? Quer dizer, eu não sei... Por exemplo, eu quando vim morar no Rio de Janeiro, eu estou sentindo muita falta disso, né? Porque na Paraíba eu vivia no campo. Aqui no Rio, a política é tratada com outras prioridades. Não é difícil você ter acesso, entendeu? O que é dessas pessoas, né? E eu disse a vocês também que esses documentários não são documentários para cinema, são documentários para educação. Quando você pensa em documentários para educação, não cabe numa produtora que produz documentários. Porque a produtora quer eficiência, ela quer fazer uma entrevista que você tenha tudo programado. Gente, não. A gente faz assim, uma pré-produção, vai lá, discuta com o sindicato, discuta com os trabalhadores, por que fazer esse vídeo, por que vocês querem esse vídeo, o que isso vai significar no trabalho de vocês e tal. Então, você faz a toda montagem. A gente também começa a pensar, depois de pronto o material, como é que eles vão utilizar isso. Então, isso aí é um projeto de dois a três anos. Eu acho que não é uma coisa rápida, é que você mostra o resultado ou não é aquele cara que bota a câmera nas costas, vai lá, filma, está aqui o produto, agora vocês usam. Ô, Beto, Deixa eu te fazer uma pergunta que está aqui do pessoal que está vendo a gente. Uma pergunta bem interessante de Carlota Torta, que é a nossa companheira do Núcleo, que ela pergunta como é que você vê hoje a questão da pesquisa nas universidades. Ela também é uma professora universitária, pesquisa nas universidades públicas em termos de sua relevância social e pública, especialmente nessa área de humanos, que é tão pouco valorizada. Como é que você vê isso? A importância da pesquisa e tal? Nesse sentido que ela está te perguntando aqui. Eu queria emendar essa pergunta, que de repente você faz as duas, uma curiosidade minha até. Esse trabalho que você pensa e você produz, você tem alguma referência daqueles trabalhos dos tempos lá dos anos 60 do Centro de Cultura Popular da UNE, que tinham umas propostas também, umas propostas de cultura um pouco parecidas com essa sua, com a forma como você colocou aí o seu trabalho. Bom, tem, tem. Eu aprendi muito com o Eduardo Coutinho, né? Quando ele estava marcado para morrer, a gente morava na Paraíba, né? E nós compartilhamos com ele, entendeu? Quer dizer, toda a produção, localização de Dona Elisabeth, localização dos filhos e tal. Então, isso daí, para mim, foi uma escola, né? Achar os filmes, né? Que tinham sido enterrados, né? Ou seja, isso daí foi, para mim, uma escola fundamental. De aprendizado foi essa, né? Foi com o Eduardo Coutinho, né? Bom, em relação às pesquisas acadêmicas, eu acho o seguinte, entendeu? Quer dizer, eu acho que a universidade, ela tem que ser plural, né? Cada um pesquisa o que quer. Então, nós temos na universidade um embate ideológico muito grande com a questão do agrotóxico, por exemplo, né? Porque tem o pessoal do agronegócio que está sendo pago a preço de ouro dentro das universidades para fazer pesquisa, para descaracterizar o nexo causal de que o agrotóxico produz doenças. Então, essa é a ideia. É você desconectar, né? Quer dizer, o nexo causal do efeito que ele provoca. Então, por exemplo, nessa região de fumo, é impressionante, por exemplo, os caras estão morrendo de câncer. Os maiores índices de câncer do estado do Paraná estão nessa região. Porque o fumo é uma lavoura que você precisa de usar muito o agrotóxico durante todo o ciclo produtivo e diferentes tipos de agrotóxico. Então, o cara sai dali, porra, sabe? Está intoxicado, intoxicação crônica, direta. Só que a intoxicação crônica, ela é o gatilho para produzir o câncer, por exemplo. Então, você vai no posto de atendimento básico, o médico, ele não tem essa formação para detectar o que está submerso, o que está invisível. Ele vai tratar como câncer, ele morre de câncer. Mas o câncer foi originado, entendeu? Quer dizer, por esse tipo de coisa, né? Bom, então, a pesquisa acadêmica, eu acho o seguinte, entendeu? Quer dizer, eu fiz muita pesquisa tradicional. Essa pesquisa mesmo que nós fizemos no sertão da Paraíba, foi uma pesquisa assim. Nós fizemos relatório acadêmico, pegamos o relatório, foi muito bem, cumprimos todas as exigências do projeto e tal. Bom, parou aí, terminou aí a nossa função. Quando eu comecei a trabalhar com extensão universitária, eu comecei a ver a pesquisa de uma forma diferente também. Eu comecei a ver a pesquisa a partir da extensão universitária. Porque a extensão é a forma pela qual, e a imagem na extensão é a forma pela qual você integra dentro da universidade as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, a universidade não faz pesquisa, o conhecimento não faz pesquisa, faz pesquisa. Mas a participação dos estudantes na pesquisa é mínima. Eu, por exemplo, quando dei aula aqui na sociologia, por exemplo, tinha 60 alunos numa turma, tinha três bolsistas só que recebiam recursos para participar de pesquisa. Tinha quatro. O aprendizado era feito como? O aprendizado era feito através de leituras e textos de livros. A Xerox funcionava perfeitamente, porque senão os livros não tinham material reproduzido. E se você quisesse parar a universidade, era você parar a Xerox, que ninguém tinha o que ler, e o professor não podia dar aula. Então, eu acho assim, eu acho que a pesquisa é fundamental. Mas, além da pesquisa, a gente tem que pesquisar para quem, por quê e como. Qual a devolutiva que a gente vai dar àquele segmento social, àquelas pessoas que ajudaram a gente a construir o conhecimento, mas que não desfrutam desse conhecimento. A gente se apropria que a gente não fala. Roberto, tem uma pergunta aí de um dos nossos espectadores, que fala sobre o desmonte, de um modo geral, da cultura. O governo colocando pessoas como Regina Duarte, enfim, e outros, assim, da mesma linha. como é que você vê a resistência em não deixar a cultura ser desmontada no Brasil de Bolsonaro? É, eu acho difícil. Acho que a gente tem que trabalhar mais e muito e acreditar no nosso trabalho. Entendeu? Quer dizer, eu não estou, eu te juro, nessa fase da minha vida, eu não estou muito assim para discutir a política dentro da oficialidade da política. Eu sei que o Bolsonaro tem ainda campo para nos levar mais fundo nesse poço. E eu não tenho nenhuma expectativa de que ele vai mudar, de que as articulações que ele faz, entendeu? Sabe, com setores de classe e tal, isso daí vem a nosso benefício. Não vem. Então, eu prefiro focar, eu falo assim, olha, uma das questões centrais que a gente pode colaborar é nesse trabalho de educação de base. Entendeu? Então, eu quero entender a política nessa perspectiva. A cultura é fundamental para isso. Por exemplo, tem um, no YouTube, tem lá uma produção que nós fizemos chamada Mamulengo. A gente estava em Teresina filmando cenas lá para um filme chamado Migrantes, que era o jovem que saia do Nordeste, Maranha do Piauí, para a Contaxão de São Paulo. Aí era um domingo, a gente não tinha muito o que fazer, fomos para a feira. Aí na feira tinha um cara fazendo teatro de Mamulengo, que são aqueles bonecos, né? O cara abre uma mala, tira os bonecos e começa a contar uma história. Nós achamos interessante a história, nós achamos assim, pô, você não quer filmar isso? Nós estamos aqui fazendo um filme e tal, e ele falou, eu filmo, eu filmo, não tem nenhum problema não, mas é minha arte, eu quero ganhar. Tá legal, a gente estava sendo financiado pelo Ministério da Educação, que o recurso vão pagar. Quanto é para você fazer o espetáculo? Dez minutos. Você vai fazer em dez minutos. Eu quero quinhentos reais para fazer em dez minutos. Tá legal. Fomos no fundo do quintal da casa de uma freirinha, lá na periferia de Terezinha. O cara abriu a mala, montou o cenário, falou, deu um mote. Aí a gente deu. Olha, são jovens migrantes que saem do Maranhão, do Piauí, para cortar cana em São Paulo. Faça isso em dez minutos. Conta uma história desse negócio, quero ver o que o artista popular está pensando desse processo. Esse cara fez uma coisa genial. está no YouTube, entendeu? E assim, em dez minutos ele fez uma tese de doutorado. Se você ver o conteúdo desse trabalho, né? É uma, sabe, em termos assim, culturais, é uma coisa fantástica. Gostamos tanto dessa experiência que fomos lá procurar um violeiro, um repentista. Aí o cara falou, deu um mote, aí demos um mote. Quanto é para fazer? Quinhentos reais. Tá legal. Deu um mote, demos um mote, o mesmo mote, né? São trabalhadores jovens que saem do Maranhão, do Piauí, para cortar cana em São Paulo. O cara fez vinte e oito estrofes de um repente, que é uma coisa maravilhosa. Você pode ver isso no YouTube, tá lá, repentista e teatro mamulengo, em filmografia Beto Novaes, entendeu? Então, a gente valoriza muito esse aspecto. Aí depois, o violeiro era presidente da Federação dos Repentistas do Nordeste. Bom, o cara pegou esse negócio todo e fez um caderninho de repente, entendeu? Para vender nas feiras sobre o tema que ele tinha feito. Ou seja, você tem uma potencialidade inexplorada, inexplorada, ou seja, que a gente tem que entrar. Por exemplo, um outro caso. Tem mais alguma questão? Vocês estão contando história aqui, hein? Por exemplo, tem um... Bom, Roberto, eu queria aproveitar só o que você está falando para você, dentro desse mesmo fio aí, você falou um negócio que eu acho que é, assim, fundamental, né? Que foi o susto que a professora da Unicamp falou, com a capacidade do povo de expressar sua própria realidade, expressar de uma forma coerente e de uma forma muito precisa, né? Que às vezes está além da nossa capacidade, como, principalmente, da sua e dos acadêmicos, como Tota e outros, às vezes está além da nossa capacidade de elaboração, né? Quer dizer, como é que isso te... Como é que você viu isso? Como foi o seu processo de, inclusive, descobrir isso, né? Quer dizer, isso não é uma coisa que a gente, sentado dentro da academia, a gente sabe que existe, né? É, porque eu tive uma uma clavetória também de muita militância sindical, né? Trabalhei muito na CUT, entendeu? Quanto assessor da CUT, né? E essa produção visual, então eu tenho uma relação, assim, muito boa com dirigentes sindicais e tal, mas eu não ficava aí, não. A gente estava também no campo da igreja. Então, quando a gente, quando esses grupos todos decidiam produzir um documentário com um certo tema que eles iam utilizar, então a primeira coisa que a gente fazia era assim, ah, tá legal, vamos buscar as entidades parceiras. Aí pronto, aí chegava lá, fazia uma tremenda reunião com todo mundo, todo mundo discutia como é que seria essa produção e tal. Então, quando eu chegava nessas regiões, você não chegava com uma câmera nas costas desconhecido vindo do Rio de Janeiro da universidade para fazer um trabalho sobre a vida desses caras. Eles estavam inseridos já nesse processo de produção do documentário para utilizar esse documentário em favor deles. Então, isso daí eu aprendi muito com o movimento sindical. Agora, esse projeto, entendeu? Ele não cabe no mercado, porque o mercado quando vai produzir, ele quer eficiência, ele quer rapidez, ele quer objetividade. Então, ou seja, esse processo de você fazer com e não fazer para, você vai aprendendo a ouvir histórias. Então, por exemplo, eu aprendi, eu aprendi, eu percebi que eu devia aprender um tipo de linguagem que não tinha objetividade que a gente tinha na universidade. Eu te faço uma pergunta, você me responde a pergunta que eu fiz. O cara, você fazia uma pergunta aberta, o cara ia contar a história de vida dele para chegar no ponto que você queria. Então, eu tenho entrevistas, por exemplo, que demoravam uma hora, pô, e o cara contando história, o cara não queria parar nunca, e você tendo paciência para ouvir. Agora, você imagina, você pegar uma produtora e falar, você vai ficar lá uma hora, eu falo, não, o custo disso aí é tanto, não dá para fazer assim. Eu já tenho que levar as perguntas prontas para o cara falar aquilo que eu quero que ele diga. Então, é um processo, a produção é um processo completamente invertido, dependendo do uso que você vai fazer disso. mas, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a pesquisa na universidade, eu acho que tem que, a pesquisa, ela tem que ser um instrumento pelo que a sociedade tem acesso a isso. Essa é a principal questão. A universidade é um depositário, entendeu? De uma reflexão, principalmente na área de sociologia, antropologia e tal, tem diagnósticos fantásticos, mas fazem o uso disso. O cara cumpre a formalidade acadêmica, bota isso na biblioteca, quem vai fazer uma pesquisa similar que consulta. Esse é o público que nós queremos atingir? Não, não é. O desafio nosso, entendeu? É dar visibilidade a esses trabalhos. Eu acho que a imagem se presta a isso. É nesse aspecto, nesse sentido que eu estou fazendo, que eu estou falando, entendeu? Eu não sou contra pesquisa acadêmica. Tem áreas que você tem que fazer pesquisa acadêmica longe mesmo. Por exemplo, na área médica, na área da biologia, tal, é outra história. que você pode até transformar essa linguagem complexa numa linguagem simples para que as pessoas entendam. Eu acho assim que a compreensão, a informação que vai te dar capacidade de reflexão e que vai te posicionar politicamente diante do mundo. Senão fica todo mundo recebendo as mesmas informações, fazendo as mesmices. Roberto, você fez algum trabalho sobre a questão religiosa, qualquer que seja religião, ou não? Não. 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 Nenhum. Nenhum. Nenhum trabalho, não. Esse projeto, ele vai mais assim... Ou seja, também não chegou para a gente nenhuma demanda sobre religião. A gente teve, assim, demandas, trabalho infantil no campo, por exemplo, foi uma. O problema lá que eu contei para vocês, diante da elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, essa foi uma questão da sociedade, que veio parar para a gente. Dos canaveiros da sociedade, que veio parar para a gente. Do agrotóxico, que veio parar para a gente. Então, eles começaram a demandar. E aí, eu acho que cria uma relação legal entre a academia e o movimento social. Entendeu? Porque você cruza as linguagens e as demandas, você faz a devolutiva numa linguagem acessível, que não é nem melhor e nem pior do que a linguagem acadêmica. É diferente. Eu acho que é mais ou menos nesse universo... Agora, qual é o problema que nós estamos sentindo? E aí, eu gostaria de dizer como é que a gente poderia trabalhar mais próximo nessa perspectiva. Por exemplo, eu acho que a dificuldade nossa é levar... Por exemplo, eu fiz um filme em 2012, na Bahia, sobre a história de vida de quatro jovens negros que saíram da periferia da cidade e foram para a universidade se aproveitando as políticas públicas do governo Lula. Então, eles foram para a universidade e depois voltaram, se formaram, um se formou em Direito, outro se formou em Comunicação, uma outra em Serviço Social, enfim. E agora, semana passada, eu recebo uma mensagem da Secretaria de Educação do governo da Bahia dizendo o seguinte, eles iam fazer uma oficina para treinamento de 600 professores da rede estadual, pedindo autorização para usar esse documentário, que se chama Uma Árvore Bonita. Eles queriam usar esse documentário para discutir com 600 professores um documentário que eu pensei que já tivesse esgotado a capacidade de uso desse documentário, em 2012. Agora, em 2020, ele está sendo reacionado para servir de instrumento de reflexão para 600 professores na Bahia. Então, eu acho que, por exemplo, isso, para mim, é uma satisfação muito grande, entendeu? Quer dizer, não é uma produção, eu coordeno esse projeto, mas esse projeto, ele não existe só com a coordenação, ele existe com o compromisso que tem a pessoa que está editando o documentário, com o compromisso que tem o câmera, com a equipe que está financiando o projeto, ou seja, é uma equipe toda que vai trabalhando nessa perspectiva, vai aprendendo com isso. Cada documentário é uma história. Beto, deixa eu te fazer uma pergunta que o tempo da gente já correu bastante. Juntando aí um pouco com a pergunta que Tota tinha feito antes sobre a questão da pesquisa e da academia e do papel da universidade na sociedade. Pelo que você falou, o seu foco é fazer com que a pesquisa acadêmica tenha um objetivo de dar alguma devolutiva para a sociedade. É como se você, toda pesquisa acadêmica, ela tivesse que ter um objetivo externo e não somente um objetivo para dentro da academia. É mais ou menos isso mesmo que você pensa, quer dizer, as pesquisas que são feitas nas áreas de ciências humanas, claro, que é como você falou, a pesquisa médica, a pesquisa da ciência dura, vamos dizer assim, ela tem uma outra forma de ser feita. Mas a pesquisa nas ciências humanas, você entende que ela sempre deve ter uma perspectiva de dar uma devolutiva para a sociedade. Eu não diria sempre, eu diria assim, que é uma questão importante, e eu acho que a universidade estava tendo, estava criando um ambiente propício para isso, porque você estava valorizando a extensão universitária. A extensão universitária, entendeu, nunca foi valorizada, hoje ela está como obrigatoriedade dentro da rede curricular. Então, essa devolutiva é fundamental e você tem mecanismos, entendeu, de usar isso para você levar a universidade para fora dos seus muros e trazer também a sociedade para dentro da universidade. Eu acho que o projeto trabalha nessa interseção, com esses objetivos e com objetivos da formação política também. Eu acho que se você não compartilha saberes, não compartilha conhecimento, ou seja, é difícil você formar politicamente através de receituários, ou através, por exemplo, eu fui assessor do movimento civil, aí eu participei de sessões em São Paulo e aqui no Rio mesmo e quem fazia análise de conjuntura era o assessor, sabe, e os caras vivendo essa conjuntura, principalmente na área rural, os caras dentro desse cotidiano de luta, de pressão, de violência, tal, aí de repente é um assessor que vai fazer uma grande análise, ele pode até fazer, faz parte do conhecimento, mas você tem que abrir um espaço também para trazer o cotidiano. Sabe aquele negócio de você relacionar o teórico com a práxis social? Eu acho que é nesse sentido, senão fica a teoria pela teoria, você fica discutindo dentro dos muros da academia teorias, entendeu? Mas eu quero discutir teorias e práxis social, que você compartilhe o conhecimento com os sujeitos que ajudaram para construir esse conhecimento, que não seja uma apropriação privada ou particular da universidade sobre esses saberes. Enfim, mas a minha compreensão da política vai nesse sentido, mas eu acho que a gente poderia, vocês poderiam, ou seja, ver esse documentário, a gente poderia depois ou numa outra live ou em conversas mesmo, vendo a possibilidade, entendeu? Se vocês acharem que a produção serve para isso, como a gente poderia levar isso para as escolas? Levar para as escolas? Não, não levar oficialmente para as escolas, mas eu tenho um professor de geografia, por exemplo, que tem compromisso político com essa mesma diretiva nossa. Como é que eu posso conversar com ele para ele ser um difusor dessas questões, sabe, dentro das escolas? Ou mesmo o sindicato dos professores? Como é que o sindicato dos professores pode ser apropriado desse material visual? Porque muitas vezes os professores estão precisando disso. O instrumento pedagógico, para discutir alguns temas com os alunos e não tem, tem o livro-texto. O livro-texto está todo recortado, ou seja, dificilmente você vai conseguir uma formação crítica só tendo como referência o livro-texto. Mas, enfim, então, é mais ou menos nessa perspectiva que eu tenho trabalhado, entendeu? E que eu gostaria agora o principal desafio é socializar esse trabalho, esse e outros trabalhos, entendeu? Deve ter milhares de trabalhos parecidos com esse. E eu acho que a luta de resistência nossa, apesar dessa correlação de força completamente desfavorável, ela existe, ela está aí, as pessoas estão resistindo, as pessoas estão lutando, mesmo que sozinhas. Esse filme-diagnóstico, se você pegar a história de vida da Lídia, essa mulher que foi intoxicada e que hoje está aos 37 anos em cadeira de roda, intoxicadas por agrotóx, ninguém sabe, né? Ou seja, e você é invadido na sua casa pelo agro-pop, o agro-plus, o agro-isso, o agro-aquilo, o agro-aquilo, a gente não tem uma conta de informação para contar por aí. O agro é também trabalho escravo, o agro é também precarização de trabalho, o agro, mil coisas, entendeu? Como é que nós vamos enfrentar isso? O agro é até a fumaça do Mato Grosso que está chegando em São Paulo hoje. Exatamente isso. Quer dizer, como é que nós vamos fortalecer o nosso campo político através da informação, entendeu? É nessa perspectiva que eu acho que... Ô, Beto, o seu trabalho todo, todos os filmes e vídeos, nós encontramos no YouTube. No YouTube, na filmografia Beto Novaes, aí tem dois arquivos, dois arquivos, um arquivo para acessar os documentários e o outro arquivo, toda a relação de documentários já tem um limite, né? Isso daí eu passei para vocês, entendeu? Isso daí pode desenhar para frente e a gente pode discutir cada documentário. Estou à disposição de vocês, entendeu? A gente tem elo, vamos tocar isso para frente. Tá bom. O Beto, você está tocando algum projeto atualmente? Como é que está a produção do... Eu vou tocar. Eu fiz o último documentário que eu... O último documentário que eu... O penúltimo documentário que eu fiz foi o diagnóstico sobre essa mulher que aos 37 anos está em cadeira de roda com intoxicação crônica da agrotóxia. O último documentário que eu fiz terminou agora, dois meses atrás, foi em Piracicaba, com as mulheres barredeiras de rua, que foi uma demanda do CERES, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Estavam trabalhando com ela, entendeu? Elas não têm visibilidade na sociedade. Uma mulher que levanta às quatro horas da manhã para fazer a marmita, para chegar na concentração da empresa, para trocar de roupa, pegar o carrinho, ela vai encontrar com a gente que mora nas ruas que ela vai varrer em dois segundos quando está varrendo a casa. É criticada, ainda que não varre direito. Eles não têm a história dessa mulher, de vida dessa mulher. Então, esse filme foi colocado agora no YouTube também, chama As Varredeiras, foi o último que eu fiz. Perspectiva para o futuro. Tem um movimento nessa região fumageira do Paraná de trabalhadores que estão tendo medo de contaminação pelo veneno do agrotóxico. Então, eles estão deixando a lavoura do fumo e entrando para a agroecologia ou para a produção orgânica ou diversificando a produção no seu lote. Então, nós vamos fazer um documentário, o próximo documentário vai ser sobre a história de vida dessa luta, dos trabalhadores saindo do fumo com medo do agrotóxico, porque isso aí já é uma contraposição à visão patronal que desvincula o agrotóxico do veneno. Então, você já está gerando uma consciência crítica na sociedade que já está levando a movimentos. O cara vai substituir a lavoura de fumo pela erva mate, mesmo perdendo um pouco, ele fala assim, adianta alguma coisa ganhar dinheiro na lavoura de fumo se minha mulher está com câncer? E ele começa a ter a consciência de que o câncer é produzido, é disparado pela intoxicação crônica, pelo agrotóxico. Esse cara, ele vai para a luta, ele não quer, entendeu? Agora, sem esse nível de consciência, fica o instrutor da Sousa Cruz lá, martelando na cabeça dele, pode usar o agrotóxico, não faz mal para a gente, não, e daí mata os insetos, os fungicidos, os fungos, as bactérias e tal, que atacam a planta, para a gente pode usar. Tem aqui o EPI, o equipamento de proteção, você pega o equipamento de proteção, uma trabalhadora fala assim, rapaz, mas eu quando estou aplicando aquilo, eu sinto que entra uma água assim pela bota, vai pelo pé da gente, aí chega o instrutor e fala, não, você está enganando, você está enganado, isso daí não é agrotóxico, é suor. É a forma inteira agrotóxico, aí você começa a discutir os EPIs. Que EPI você está usando? Que protege o que em você? Não protege, não protege. Você está se envenenando. Eu acho que são essas as questões que a universidade contribui. Foi a universidade que fez a pesquisa sobre os EPIs e a gente tem que se apropriar dessa pesquisa para gerar uma consciência crítica e uma consciência política na sociedade. Se não, fica lá o resultado bonitinho, guardado, arquivado e pronto. Muito bom. Nesse sentido, entendeu? Quer dizer que eu acho que a referência da política está lá na base da sociedade. Entendeu? Por isso, a gente tem que se apropriar trabalho e saúde coletiva, saúde dos trabalhadores. Eu acho que o que estão fazendo com os trabalhadores no Brasil é uma coisa impressionante. Na cana, o cara tem que cortar 12 toneladas de cana por dia com facão na mão, senão ele perde o emprego. Você imagina cortar 12 toneladas de cana durante o verão usando os EPIs completamente inadequados, entendeu? Quer dizer, aquele calor danado daquele, o cara com facão, entendeu? Cortando 12 toneladas, se cortar 10, cortar 8, está desempregado. O nível de produção... É por produtividade, não? Hã? Ele ganha por produção. E aí vem todas as manobras, para estimular, entendeu? Para o cara ser mais produtivo, então eles dão uma premiação. Ou seja, tem uma série de coisas aí que os RHs, os Departamentos de Recursos Humanos da empresa, entendeu? São criados para manter o trabalhador num certo nível de desinformação, que não gere revolta, gera inclusive favores. Só um segundinho, só para contar um caso. Teve um caso de um trabalhador de São Paulo, cortador de cana, que morreu cortando cana por excesso de trabalho. E o pessoal dizendo assim, não, ele morreu porque teve um infarto. O cara saía de manhã da casa dele, ia cortar cana, cortava 12 toneladas de cana, chegava em casa de noite para tomar café, bumba, tinha um infarto, morria. Atestado de óbito, morreu por infarto. Até que um cara da pastoral do Migrante, ele falou, não, esses caras não estão morrendo por infarto, não, esses caras estão morrendo por excesso de trabalho. Por exaustão. Por exaustão, além da capacidade física deles. Que tipo de informação chega para a gente sobre isso? Como é que é a precarização desse trabalho? Não, chega que o agro é pobre, entendeu? Que está dando, não sei quantos bilhões, está gerando, não sei quantos empregos. Eu acho que eu tenho a qualidade dos empregos. E eu acho que aí, entendeu? Quer dizer, tem um elo que dá para contrapôr toda essa argumentação que o agronegócio está aí utilizando. Ele funciona. A gente tem muito trabalho sobre isso, mas o trabalho está circunscrito à academia. Ok. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu queria colocar isso como ponto final, que a gente já está vencendo a hora aí, mas esse é o ponto. como superar esse ponto? Eu acho que a gente tem que levar essa reflexão para a universidade, para o grupo de pesquisa, para os procuradores do trabalho, para os diferentes segmentos sociais, para os movimentos sociais, para o movimento sindical, entendeu? Eu discuti isso com eles, porque o próprio dirigente sindical está desinformado dessa realidade. A evolução tecnológica foi muito rápida, entendeu? O cara não conseguiu absorver ainda. Então, o caso lá do cara que morreu, que eu comecei a contar a história, mas devido ao tempo que está encurtando, eu nem terminei. Esse cara morreu, aí entraram em contato com uma... Ele morava no Piauí, entraram em contato com uma freirinha lá, olha, por favor, avisa a família do seu fulano e tal que ele faleceu aqui. Ah, faleceu, mas de um enterro, como é que vai ser? Não, a gente arrumou um carro aqui que vai levar o corpo, entendeu, para ser enterrado no Piauí. Bom, aí a freirinha foi lá depois de uma semana, né, do enterro, desse cerimonial todo, foi lá na casa dar um apoio para a família e tal e a mulher, a viúva, estava lá. E a freira perguntou, a freira que me contou isso, escuta, mas está legal, teve um enterro aí e tal, e agora, o que você vai, o que você pretende fazer na vida? Eu vou voltar para São Paulo. Mas por que você vai voltar para São Paulo? Porque eu tenho que agradecer ao usineiro que alugou o carro para trazer o meu marido para ser enterrado aqui, senão ele vai ser enterrado como indigente em São Paulo. Entendeu? Quer dizer, como é que você trabalha com esses fatos, com essas cenas cotidianas na educação? Essa é a questão, eu acho. Essa é a questão, né, Beto? Bom, Beto, você me falou, nós chegamos aqui à nossa hora. A gente quer te agradecer muito em nome do Núcleo pela participação. eu acho que cada live que a gente faz apresenta questões e abre vários universos de discussão e de conhecimento que são muito importantes. Quer dizer, você trouxe outros elementos, você traz uma outra visão que alguns de nós não tinham nenhuma percepção dessa. Então, eu queria te agradecer, né, para o Michel falar aí também, né, as palavras de encerramento dele. E, em seguida, você teria aí alguns minutos para se despedir de nós, para fazer a sua palavra final. Em seguida, Michel vai nos brindar aí com o som da sua voz e a sua habilidade no violão. Maravilha. Bom, eu queria, quero agradecer ao Beto mais uma vez e contar aí para o Canário e para os demais. o Beto e eu, nós temos exatamente a mesma idade e nascemos na mesma cidade em São Carlos. Mas só nos conhecemos como adultos, depois, por outras, por outros caminhos, né? E a gente não se conheceu, talvez, porque o Beto fosse da burguesia, estudava no diocesano e eu era do proletariado e estudava no Colégio do Estado. Realmente, nós não nos conhecemos e São Carlos, na época, era pequeno, né, Beto? Nós fomos amigos apenas depois como adultos, né? Foi. Agradeço mais uma vez aí, desculpe a brincadeira. Pode, é isso, né? São Carlos tem as grandes recolhações, né? É, é verdade. Enfim, pô, eu quero agradecer a oportunidade, de conversar com vocês, de refletir com vocês sobre esse trabalho, entendeu? Ou seja, o tempo é muito curto, né? É, mas eu acho que a ideia está aí, a gente lança uma ideia e depois vamos atrás, né? Eu acho que a gente poderia pensar em desdobramento disso, em aprofundar alguns casos. Eu estou, assim, à disposição, entendeu? Como aposentado, eu sinto, assim, um tanto de privilegiado nesse sentido, né? Enfim, eu posso atender demandas e eu estou, assim, tempo dedicado exclusivamente a esse trabalho, né? Porque eu acho que tem um potencial aí grande, entendeu? Para a gente, né, conversar, discutir e semear. Eu acho que essa é a palavra, né? Ninguém está esperando daqui a dois dias resolver tudo isso, não, mas se a gente não semear, nós nunca vamos resolver. Legal. Obrigado pelo convite. Vamos ao mesmo, Michel. É, eu vou, eu vou cantar uma música do Pedrão do Maranhão. O Pedrão do Maranhão trabalhou com cultura popular no Maranhão, depois ele veio para São Paulo e participou de artes, música, teatro, no Morro do Querozene, que é uma região na zona oeste de São Paulo. e depois ele foi para a França, agora na França hoje, né? Mas deixou algumas gaísas, eu vou cantar uma música dele, chamada Imbiri Imburama. Imbiri Imburama, pau, darco, roxo, castanha, caju, raiz, fedegoso, barpa de pó e mato cheiroso, a rua da Guiné na porta da sala, no canto, uma vela, um santuário, uma imagem de Cristo, uma estátua de Jorge, no canto, só ouviu uma reza na sala, Imbiri Imburama, partiu sem eu ver, Imbiri Imburama, pau, darco, roxo, castanha, caju, raiz, fedegoso, barpa de pó, de mato cheiroso, a rua da Guiné na porta da sala, no canto, uma reza, um santuário, uma imagem de Cristo, uma estátua de Jorge, no canto da sala, se ouviu uma reza, Imbiri Imburama, partiu sem eu ver, maravilha, Michel. Obrigado. Obrigado, Michel. Muito bem. Olha, um grande abraço para vocês. Tá. Um grande abraço aí. Tocamos a vida. Tá, brigadão, Beto. Um abração. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.